Às vezes o que falta é a ferramenta certa para quem quer se organizar. O planejamento semanal, por exemplo, é o pontapé inicial. É a primeira ferramenta, é o primeiro exercício que eu recomendo para quem quer ter uma semana organizada, uma vida organizada. Eu uso o planejamento semanal há um bom tempo e super funciona por aqui. Eu vou te explicar como fica aqui. Oi, eu sou a Thalita e aqui nesse canal a gente fala sobre como a organização e a poesia podem melhorar o nosso dia a dia. Hoje eu vou falar sobre o planejamento semanal. Não vou falar extensamente sobre ele porque eu já fiz isso numa live. Vou deixar o card para vocês assistirem a live completa e nessa live eu vou fazendo o planejamento semanal junto. É o planejamento semanal na prática. Eu vou fazendo e vou mostrando como eu faço mesmo no dia a dia. Hoje eu quero falar sobre o checklist do planejamento semanal. Uma coisa mais rápida, mais objetiva, mais assertiva para quem quer usar essa ferramenta de verdade, fazer dar certo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que a organização é uma boa para a sua vida, aproveita e já dá um like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os conteúdos que vão vir ainda por aí sobre esse tema. Muita coisa, está preparando um monte de coisa para a gente. Esse canal está começando, mas eu tenho que lembrar que tem um blog em mais de 5 anos, que tem um monte de conteúdo, ele se chama Só Melhora. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem o blog também, tá bom? Agora, bora, bora falar do planejamento semanal. Qual é a checklist? O que eu uso essa ferramenta? Quando? Primeiro, vamos começar. Quando que a gente faz o planejamento semanal? Agosto do freguês, né? Tem gente que gosta de eu fazer na quinta-feira, tem gente que gosta de eu fazer no final de semana. Eu, particularmente, gosto de eu fazer na sexta-feira. Sexta-feira ainda é um dia ativo, né? Ainda é um dia de dia a dia, de trabalho normal por aqui. Então, eu aproveito esse período produtivo para fazer planejamento semanal. E se eu faço na sexta-feira, eu já não me preocupo com ele no final de semana e já saio para o final de semana tranquila, né? Com essa sensação gostosa de que a semana seguinte está planejada, está organizada, não vai ter nada perdido por ali. Às vezes, não dá para fazer na sexta-feira. Tem gente, e eu até tive essa prática por um tempo, de eu fazer no domingo. Domingo também costuma ser um dia tranquilo e talvez seja um bom dia para fazer o planejamento semanal. A verdade é que não importa o dia, importa que seja feito o planejamento semanal. Duas partes importantes para começar o planejamento semanal. Primeira coisa, a gente precisa pensar no que está na agenda, nas informações organizadas que a gente coloca na agenda. Então, a primeira coisa que eu faço é dar uma visão geral da semana. Dá uma olhada no que já tem marcado na agenda, ver se precisa confirmar alguma coisa, se mudou algum horário, se realmente precisa revisar alguma coisa que já está ali, das informações que já estão na agenda. Parte seguinte, depois de confirmar o que está na agenda, aí a gente vai ver outras coisas que precisam ir para a agenda. O que é que precisa estar na tua agenda? O que é que vai, o que é que tem no teu calendário pessoal, no calendário, de repente, de alguma outra pessoa que mora contigo, no meu caso, do maridão e do filhote? Exatamente, por quê? Por que a gente coloca na nossa agenda também compromissos de outros calendários, de outras agendas? Porque são coisas que vão interferir no meu horário, vão interferir no meu tempo, vão interferir no meu dia a dia. Por exemplo, os compromissos do marido, quando ele não está em casa, eu preciso saber para que eu garanta estar ali em casa assessorando o filhote se ele precisar. Então, eu marco esses compromissos do marido na minha agenda. Quando ele não está em casa, eu vou precisar desse suporte. É uma coisa que influencia na minha vida. Os compromissos da agenda escolar do filhote também vão para a minha agenda. Por quê? O meu pequeno ainda tem 7 anos e ele precisa ser lembrado dos compromissos dele. Então, vão para a minha agenda para que eu possa fazer esse papel de lembrado. Também por conta dos deslocamentos, né? Se às vezes ele tem uma aula extra, um futebol, alguma coisa assim, e eu preciso levar, está na minha agenda, porque aquele horário ali vai estar comprometido com a atividade dele. Mesmo que não seja minha, mas está comprometendo o meu horário. Então, fica a dica aí. O que vai para a nossa agenda? Tudo que interfira no nosso horário, no nosso dia a dia, certo? Mesmo que não sejam compromissos exatamente nossos. Depois disso, o que eu faço? Inserir informações úteis. A gente já revisou os compromissos que tinha na agenda, a gente já colocou as atividades que tem horário, um horário certo ou um dia certo na agenda, né? Os outros calendários, as outras agendas que conversam com a nossa. Então, a terceira coisa é informações importantes. Às vezes, algum compromisso precisa ser preparado antes. Às vezes, eu preciso levar algum relatório para uma reunião, se eu vou ter algum encontro, sei lá, um aniversário, por exemplo, o aniversário da minha mãe, eu quero levar um presente, então eu preciso me preparar a comprar esse presente com antecedência. Deslocamento. Agora, a gente não está se deslocando tanto, mas se você leva um tempo para ir para os lugares, talvez valha a pena colocar ali os deslocamentos. Horário de passagem, horário de voo, algum endereço, de repente, que a gente precisa ter já anotado para não se perder. Então, informações úteis também vão para o planejamento semanal. A quarta coisa, então, seriam os tempos de deslocamento, que eu já falei. Às vezes, é legal de olhar ou no Google ou no Waze, de repente, o tempo, se é um deslocamento longo, talvez valha a pena colocar ali esse tempinho de deslocamento também. Parte de compromissos, ok? O que a gente faz? Garante também descansos, horários de lazer, hobbies, porque isso tudo faz parte da vida, né? A vida não é só pessoal e profissional. A vida é muito mais rica, a vida é muito mais complexa. E que bom que ela é assim. Então, a gente tem que pensar nas outras áreas da vida e também garantir um horáriozinho ali de lazer, um horário de descanso, um horário de hobby. Não necessariamente precisa cortar o horário na tua agenda, no teu planejamento semanal, mas talvez seja interessante anotar num cantinho da agenda, do planner, eu uso o planner no caso, vale a pena anotar num cantinho ali algum livro que queira ler, algum filme que queira ver, de repente, telefonar pra algum amigo, marcar uma juntinha. Garante que vai estar ali, não vai ser esquecido, mesmo que seja descanso, mesmo que seja lazer, tem que estar no planejamento semanal. Garantimos os compromissos, revisamos o que já foi feito, olhamos todos os calendários, garantimos informações úteis na nossa agenda, colocamos tempos de deslocamento, garantimos que vai ter horário pra descanso e lazer, agora a gente coloca também preparações. Esse é realmente o planejamento, não é? O que que eu preciso preparar pra que a minha semana aconteça de forma bacana, tranquila, o que que eu já posso adiantar. Isso também a gente coloca no planejamento semanal, às vezes não num horário, às vezes não num dia, às vezes numa lateral, às vezes num lembrete. Quem usa a agenda do Google gosta de colocar compromissos de dia inteiro, daí fica na parte superior da agenda. Então, planejamentos e programações, preparações pros compromissos da semana também vão pro planejamento semanal. Falando em providências da semana, eu também gosto de colocar no planejamento semanal o cardápio semanal, certo? Não é um ponto em que eu faço muito detalhado, eu não faço assim, café da manhã, almoço, lanche e janta. Eu faço um cardápio geralzão, um cardápio básico, normalmente com a proteína, que eu uso no almoço e proteína, que eu uso no jantar, pra garantir que eu tenho uma variação alimentar durante a semana, vai pro planejamento também. Tem uma live super legal com a nutricionista Fábio Lima, minha amigona, vou deixar o card pra vocês, vale a pena ver esse vídeo, vale a pena ver essa live, que a gente fala bastante sobre planejamento e cardápios, então fica a dica aí. Nas providências da semana, eu gosto de colocar também o cronograma de limpeza da casa. Eu não faço aqui em casa uma faxina, num dia específico, eu tenho uma pessoa que me ajuda a limpar a casa, mas a gente faz a manutenção da casa. Todo mundo que mora aqui, incluindo o filhote, incluindo o maridão, faz parte da manutenção da casa. Então eu coloco no planejamento semanal esses itens de manutenção da casa. Dia de limpar banheiro, dia de fazer manutenção na cozinha, dia de esperar a casa, dia de tirar pó, enfim, esses itens vão no planejamento semanal também. E por último, os hobbies, né? Não vamos esquecer que a gente também tem hobbies. Então, algum esporte, alguma leitura, algum aula, algum curso, que às vezes o curso não tem um horário certo, mas a gente, né, essas aulas online que estão acontecendo super bacanas, a gente quer aproveitar um horáriozinho da semana, vale a pena colocar também no checklist do planejamento semanal. E é isso, gente. Não é muita coisa, é tranquilo, em 10, 15 minutos a gente faz esse planejamento semanal num horáriozinho aí que você reserva pra isso, pra fazer de uma vez, fazer concentrado, garantir que a semana que vem vai estar organizada e aí assim a gente consegue uma vida mais tranquila com essas questões todas já organizadinhas. Certo? Acabou o planejamento semanal? Acabou tudo isso que eu falei? Chega um tempinho, dá uma olhada por cima, vê se realmente tudo aquilo ali precisa estar ali, vê se você não precisa tirar alguma coisa, deixar pra semana que vem, garantir uma vida mais tranquila, garantir uma semana, observa ali, se não tem algum dia que tá super lotado aí você joga, sabe, um compromisso pra um outro dia, pra deixar a coisa mais equilibrada, depois de dar essa revisada no planejamento da semana toda, vê se alguma coisa pode ser tirada, vê se não faltou nada, vê se tá factível, vê se tá legal, dá pra fazer, dá pra cumprir, não tá sobrecarregando nenhum dia, nenhuma área, a vida tá tranquila, dá pra fazer, tem gente que gosta de também dar um foco pra semana, né? Às vezes o foco dessa semana pode ser ter um horário pra respirar, o foco da semana pode ser família, né, dar aquela ligadinha pra mãe, ver se tá tudo certo com o pai, enfim, escolhe um foco aí pra tua semana e anota, né, eu gosto de anotar lá em cima no planner, quem usa calivário digital pode anotar compromisso de semana inteira, vale a pena dar um foco pra semana, também é legal, pra deixar a vida mais leve, porque essa é sim o objetivo de fazer um planejamento semanal. Fica aí a checklist, pra quem queria uma coisa mais objetiva, mais rápida, de novo, vou lembrar pra quem quiser ver o processo de como eu faço isso mesmo no planner, tem um vídeo, vou deixar aqui na descrição também o vídeo do planejamento semanal na prática, espero que seja proveitoso, me conta aqui embaixo se vocês fazem planejamento semanal, o vídeo acaba aqui, mas a gente continua conversando aqui embaixo nos comentários, fica comigo, tá bom? Até a próxima!